Verdades Ocultas Parte 3 É tão legal bugar os caras Porra Lá vai Tu 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 Ó, com hora que ninguém me mate por trás aqui Enquanto eu tô Fossado nas... Como assim? Os mercenários estavam gerenciando uma operação sistemática Com papelada de planos e tudo mais Mercadorias desviadas de novo Um químico tentou contrabandeá-las para uso particular Preso na cela B7 da antiga unidade de teste D6 À espera dos procedimentos adequados Eu estava próximo o bastante Para ouvir as confidências logo atrás Da outra porta Eita, faltar né Uia, nossa, deixa passar isso Deixa eu diminuir, vai Antes de eu ir pra lá Salvar? Salvar Nunca é ruim salvar né Oh, filho da mãe Sabia Estou recebendo Caraca, vai ser difícil de acertar isso aí Caraca, vai ser difícil de acertar isso aí Ah tá, já entendi Espera aí Vou ter que fazer isso mesmo Vai, vai Vai, vai Meu Deus Ah Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caraca, e agora? Meu Deus do céu Caraca, e agora? Meu Deus do céu Tá, vou ter que fazer isso de novo Granada Vai Uou Oi Ei Ok Trancado, trancado, trancado Então vamos lá Pula já Não vou do time, vai Ninguém? Ah, lógico que tem alguém, né? Caraca, velho! Isso tá ficando chato, sabia? Não tem tanta granada assim. Bem, na verdade eu tenho sim. Mas eu não gosto de gastá-las. Pode pensar que eu poderia gastar com coisas mais importantes. Ahhhh! Putz! Beleza, de novo, mesmo esquema. Uou! Cadê o cara? Olha lá o cara. Esse cara me acerca com uma facilidade extrema demais. Olha lá vai. Ah, ele morreu já. Cadê minha granada? Que eu tô ligado que tem que fazer esse esquema de novo aqui. Nossa! Tanto que, bem aqui tem uma granada. Isso explica a próxima parte. Claro que ia ter alguém, né? Extra, né? Claro. Tá, ok, de novo. Cinco. Meu Deus, velho. Salvar? Vamos lá. Esperar esse aqui passar. Que daí eu faço um... Voa! Sabia que esse jogo ia ser injusto e colocar um cara bem aqui. Sério mesmo? Tchum! Vai salvar? Caralho! UAUAA! Espera aí. O que eu faço então? UAAH! Não pode? Tá Que reação é essa na hora, né? Ah tá, é só pra querer um labirintozinho, pra eu ir... Porra Jo, que coisa mais suja se fazer? Era isso mesmo que eu tinha que fazer? Meu Deus do céu, eu espero que seja É o ponto lá Ah Peraí, como assim? Como assim? Que? Confuso Ok, entendi mais ou menos Então eu vim pra cá Ah tá, entendi Que diabos foi aquilo que eu parei ali? Que que é essa galera aí, metendo bala em mim? Galera aí, da hora Ah, é você aí? Ah Você levou um tiro na cara aí, seu animal Sou chato, caramba Ah 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 Caralho Ah Ah Caralho Salvar Seria muito ruim se eu salvasse agora e bugasse meu save, sabe? Tipo, salvar antes de morrer Travar... é tipo isso Mas não Temos pen killers para ajudar aqui Ai, pera um pouco, pera a vida abaixar um pouco vai Meu Deus fazer exercícios aqui Em que Era um jogo antigo, velho Max Orbine é p**** Ok found커 Sério Faz tempo que eu não ficava tanto tempo jogando um jogo assim Sim Tipo, que eu não esperava ser o nome, entendeu? Não tem que jogar Skyrim Seriously, essa porra tem Por que eu não posso acertar o cara, mas o cara pode me acertar? Me explica isso, game. Só me explica. Deixa eu entender. Um cara vai pra lá, o outro vai pra cá. Vem logo, vai. Tá, 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 tá. Vamos ficar atrás aqui. E o cara, ainda por cima, tem bala, tipo, bala infinita. Vocês viram isso? Não sei o que eu chamo de putaria do caralho, sabe? Agora vai, esse cara vem pra cá e eu... Agora vem, faço isso, agacho. Ó a putaria, vai. Deixa eu dar uma coisa... Ah, tinha que acertar um tiro, né? Não podia perder a oportunidade. Ah, velho! Caralho, velho! Porra, pode escrever. Agora pra explodir. O invencível lá vai tomar um tiro nas nuca da vida. Tiro! Mano, que filho da p... Como pode ser pau no cu, assim, velho? Não, não, não era pra fazer isso. Oh, caralho, velho. Mano! Matei! Matei! Frustração nível máximo agora, velho. Deixa eu matar. Deixa eu matar. Deixa eu salvar, meu Deus do céu, cara. Foi uma das piores coisas que eu já fiz. Fiz esse jogo. Mentira, não foi, não. Teve horas piores. É que vocês não viram, eu faço corte. Não sei se muita gente sabia o que ia fazer esse detonado. Esse detonado eu fazia muito antes de vocês conhecerem o canal, cara. Vocês terem uma noção, assim. Ah, peraí. Só o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que subir aqui. Daqui. Isso. Paula! E aí? Pegar as balas desse cara aqui, porque você merece ter as balas roubadas. Nossa, merece, viu? Vamos lá. Ah! Ah! Meu Deus. Isso não foi legal, cara. Isso não foi legal. Isso aí também não foi legal. Caraca. Aí vai ter que levar pra cima de ruim, né? Também jogar, mano. Vamos lá. Sério aí, Max Payne de prima, vai. Perseguindo, entrou. Caralho! Dois tiros no kokoroto e nada, né? Caralho, viu? Uh, mas eu sou um animal mesmo. Sou um animal total. Ah, tá. Podia fazer isso. Achando que era, tipo, invisível. Tem que ver que ele vai jogando granada, porque senão... Tá, o cara... Whatever. Já peguei uma vez. Já não preciso pegar duas vezes. Cadê outro cara? Cadê outro cara? Cadê aqui? Está doze. Seu escroto. O monitor me mostrou o caminho. Uh. Voltou. Continuou uma apisoiada. Diagramas de processamento enchiam as telas da sala de controle. Todas menos uma. Via-se um elevador denominado D6 em uma das telas. Em algum lugar após as filas de fornos, no coração da estrutura. Opa. Opa. Nossa, vai no... Tchuc tchuc. Muito rápido. Só vai. Aaaaah. Ui, é lá em baixo. Calma. É, morreu. Pelo menos. Cadê? Cadê você? Olha o cara ali. Beleza. Resumo. Resumo. Presumo que seja aqui para baixo. Ok. Eu só presumo mesmo. Interessante. Que é isso? Que? Ah, meu Deus. Eu salvei naquela hora. Matar os caras de novo, é? Não tem muito trabalho matar esses caras não. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Que diabos que esse bagulho faz? Eles são de... M-79? Uia. Vou adivinhar de novo. Ah tá, peraí Toma Ah, isso foi totalmente Foda Salvar Mesmo estando do lado pra caramba Nossa, sniper do caralho E se eu for lá? Já sei o que eu faço One bullet, one man E eu vou falar dessa expressão Oh, tá, não é que eu não dei a bala Mas tudo aí Quase desse inferno aqui, mano Inferninha do mal aqui Caraca Ah, tem isso ainda, velho Ainda, essa porcaria Não sei mais que tem esse inferno Ficou tudo vermelho É um sniper, eu quero bala Vocês não vão me dar, né Preciso salvar, vai Caso eu morra Pelo menos eu volto aqui, vai Que merda Ah Tiro no kokoroto de novo Peraí Morreu todo mundo Eu tento não morrer Agora eu salvo Né Porque Porque sim, né Porra, o cara não morreu lá, mano Eita, tô mesmo naipado, né, cara Ah Pronto Foi um, pelo menos Agora vai, vai Toma Tô no talo do negócio aqui Peraí, nerds Peraí Peraí Que isso Ah Isso quer dizer que eu devo voltar É isso Isso aqui não vai abrir Tá, então eu volto Vai ter gente aqui Eu quero apostar o quê, cara Ah, tá, peraí Queria dizer que agora Agora eu posso pegar Isso Oh, thank you Game Isso aqui Não, não, abre, abre Tá, eu tô bem cheio Então vamos lá Save Save Saveando Meu Deus Vai se fuder Onde você é o sniper do caramba Isso foi escroto no limite, mano Assustei até minha alma Que isso jogo Opa Vamos lá De sempre, né Sniper aos caras E morrer pra outra pessoa Tá Oh, e aí E aí, mano, beleza Porra, pode Fecha logo Perdi uma vida aqui Mas Não valeu pena não Peraí que eu tava cheio de vida Ah, eu só vim em cima Legal Cadê a galerinha aí Tchuuu Cadê? Vamos lá Oito, isso foi errado Ok Você tá zoando com a minha cara, né Ai, caralho Não Não, foi Ah Já vai Ah 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 Meu Deus Vem, caralho Baca, baca, baca Ok Agora Como Como naquela hora Lá Ui O cara morreu Olha lá Não posso pular assim Que dá merda Ah Ah Olá Pô Sujeito agachou Meu Deus Mesgo 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 Perdi 200 balas Ai Meu Deus Ok Salvar É claro Que eu vou salvar Mas antes Eu vou pegar O impulso certo Não Não Aqui Como que faz Mesmo Um bizu aqui Do lado de fora Isso aqui É Isso aqui É mortal Tá Entendi Tá Aff Aff Só aff Aqui duas portas Que não dá pra entrar A outra tá Então Vai se foda Merda Ah Não Dessa vez Não Dessa vez Eu tô ligado Agora Eu já sei Que eu faço Isso Meu filho da Bota Meu Deus Não deixa nada Doer Ah Descei Finalmente Sarvar Que é Nois Não 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 Estas vão com a minha cara Vêita Peraí Isso foi mal pensado Peraí Ai Assim que essa parada Abri Vai Abri Pronto E agora E agora Atenção dos danos Eu sei isso pro fundo E aí